Amém. Então eu creio que vocês estão vindo no embalo aí de algumas cestas já adorando ao Senhor e recebendo algo da parte de Deus. Amém? Creio que hoje não será diferente. Trago a paz do meu pastor Celso. Estamos representando ele ali em uma subcongregação em Recreio São Jorge, no Cabo Sul. Estou também acompanhado da minha mãe e digna esposa, a irmã Daniela, que louvo. Amém? Sou grato pela vida dela também. Amém? Vamos lá? Abro no livro de 1 Samuel, capítulo de número 21, versículo 3. Eu relutei para pregar isso, mas como Deus falou, eu vou ministrar o que Ele falou. Vamos ver, né? Jesus falou, ele gara. 1 Samuel 21, versículo 3. Pode se encontrar? Vai dizer assim, ó. Agora, pois, que tens a mão, dai-me cinco pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse, não tem um pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado. Se ao menos os jovens se abstiverem das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse, sim, em boa fé. As mulheres se nos vendaram desde ontem e anteontem. Quando eu saí, o corpo dos jovens também era santo. Em alguma maneira, é pão comum. Quanto mais que hoje se sacrificará, outro no corpo. Amém? Abram agora também, no capítulo 22, no versículo de número 6. O versículo 6 vai dizer assim, do 22. E ouviu Saúl que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saúl em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá. E tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então, disse Saúl a todos os seus criados que estavam com ele. Ouvi, peço-vos, filhos de Benjamin, dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós, terras e vinhas, e far-vos-ás todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vos tenhais conspirados contra mim. E ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé. E nenhum dentre vós há que se doa de mim e me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado. E meu servo, para me amar, me armar ciladas, como se vê neste dia. Então, respondeu Doeg, o Edomita, que também estava com os criados de Saúl, e disse ao filho de Jessé, vir a Nobe, a Aimelec, filho de Aitube, a qual consultou por ele o Senhor. Ele deu mantimento, ele deu também a espada de Golias, o Filisteu. Amém? Pode-se assentar. Irmãos, quando nós vamos falar do Antigo Testamento, especificamente, muito obrigado, viu? De forma específica acerca da história de Israel, nós vamos ver que Israel, de certa forma, ela era reinada por um único Deus. Então, conforme nós falamos, nós tínhamos Deus no centro do governo de Israel. Mas, certa feita, no capítulo de número 8, por ver que os filhos de Samuel estão começando a pecar e falhar, Mateus, o povo começa a olhar para eles, pastor, e diz assim, já que os teus filhos não estão dentro dos preceitos da vontade de Deus, nos escolha um rei, conforme as outras nações também, assim o tem, e nos faça dele um homem para reinar sobre nós. Uma verdade é que esta palavra, quando vem junto a Samuel, ela não é bem recebida, porque Samuel entendia que Deus reinando, é um Deus aonde ele tem em si a sua vontade como primordial. Então, o homem, em receber a vontade de Deus, ele executaria. E não se o homem chegar e falar, não, vai ser assim, e Deus falar, não, é desse jeito. Então, para Samuel, esta experiência de ver o homem como rei, não era boa. Mas Deus vai falar no capítulo de número 8, de 1 Samuel, dizendo a ele, olha, isso não é contra vós, o povo não se levanta contra você, está se levantando contra mim. Mas uma verdade é que o primeiro rei de Israel surge, como nós bem sabemos, este homem é o desejado, este homem é Saúl. E Saúl, dentro da história, vai nos dizer que ele ascendia em tamanho, em beleza, em formosura, em força. Mas, porém, Saúl, ele era envergonhado. Quando ele foi para ser separado, ele se escondeu. Uma verdade é que Saúl profetizou, Saúl sacrificou, Saúl andou no meio dos profetas. Mas Saúl, dentro do início do seu reino, ele foi muito passivo de aceitar algumas coisas. E por quê? Quando nós vamos lá no capítulo de número 10, no versículo de número 27, vai dizer que os filhos de Belial se levantam contra a vida de Saúl e dizem, é este o que nos havia de livrar, e o desprezam. E, aleluia, olham para ele e trazem sobre ele um repúdio de forma extrema. É tanto que o versículo vai dizer, trouxeram-lhe presentes, porém, ele se fez como surdo. Então, olha o que o texto está dizendo. O inimigo já está se levantando no início do reinado de Saúl. O inimigo já está se mostrando no início do reinado de Saúl. E uma verdade é, que no capítulo de número 11, no versículo de número 13, vai dizer que os homens queriam acabar com esta cúpula de Belial, aniquilando este mal no reinado de Saúl. Mas Saúl é permissivo em deixar que o inimigo se infiltre. É normal, não mata, não tira, não acaba, não aniquila. Deixa aí. A história vai dar continuidade. Saúl reina, Saúl cresce, Saúl é usado pelo Espírito Santo. Mas alguns comportamentos de Saúl começam a se estranhar quando o seu filho não obedece a sua ordem. E ele, por ver que Jônatas não obedeceu, ele olha e fala, Jônatas, eu vou te matar. Só que o povo olha e fala, não, Saúl, não toca nesse moço. Porque esse moço já livrou muito Israel. E outro texto que vai nos mostrar que aonde há rejeição por parte do reinado de Saúl, é no capítulo de número 15, aonde a ordem é. Saúl vai até o rei dos amalequitas e acaba com tudo. Mata de cima, mata boi, mata ovelha, mata tudo. Só que Saúl permite que no seu início, Belial já fique vivo. No seu início, ele já é passivo de permitir que algumas coisas no seu reinado sejam permissivas. E o que eu aprendo com isso? Todas as vezes que a gente permite que o inimigo fique de pé dentro do nosso ministério e da nossa vida espiritual, nós estamos permitindo que ele arrume brechas para entrar no nosso contexto familiar, no nosso contexto profissional e no nosso contexto também como igreja. Sabe o que é isso? Se nós, por muitas das vezes, nos encontramos fracos e frágeis, é porque às vezes a brecha se abriu, porque nós olhamos e falamos, não, não vamos fazer nada, não vamos tratar nada, vamos deixar ir. Só que hoje eu vim saculejar você em uma cesta profética como essa, para te dizer, se Deus te mostrou e te deu a rota do teu inimigo, acaba com ele enquanto é cedo. Porque se você permitir que ele fique de pé, com o tempo você vai começar a se perder. Com o tempo algumas coisas vão começar a mudar. Mas pastor, o início do ministério de saúde é muito lindo, é. Ele baila, ele profetiza, ele faz de tudo. Só que ele se corrompe com as riquezas. Ele se corrompe com o pecado. Ele se perde com as coisas da vida. E o que eu quero dizer com isso? Não adianta a gente ter rótulo de igreja, se a gente é passivo e permissivo, de permitir que o diabo passeie no nosso meio e brinque no nosso meio. Ei, meu filho, Jesus colocou foi fogo na sua vida. Jesus colocou foi autoridade na sua vida. Jesus colocou foi um céu na sua vida. Jesus colocou foi força na sua vida pra te dizer, te encoraje, te levanta, porque eu te fiz valente. Só que olha o texto. O texto vai dizer que Deus rejeita Saúl. E aí surge Davi. Davi, como nós bem sabemos, é alguém segundo o coração de Deus. Davi, como nós bem sabemos, é alguém valente, é alguém forte, é alguém destemido, é alguém que se auto-encoraja em ir à guerra, por mais que alguns não queiram ir. É tanto que a música que deixa Saúl perturbado é aquela que fala que Davi matou muito mais que Saúl. Saúl matou só alguns, mas Davi matou milhares. Sendo assim, a perseguição dentro do reinado de Davi se inicia. E vamos ver essa trajetória até chegar no capítulo de número 21. E quando nós adentramos a este capítulo, aonde ele está fugindo do rei Saúl, por sua chamada e por ser alguém escolhido e separado, o texto vai dizer que ele entra no caminho da terra de Nobe, na casa dos sacerdotes. e o texto vai dizer e disse Davi ao sacerdote Aimeleque, o rei me encomendou um negócio e me disse que ninguém saiba deste negócio pelo qual que ele me enviou e me ordenou para que eu viesse com os jovens. Só que tem um porém, o caminho por onde que ele foge é um caminho de deserto, é um caminho afadigante, é um caminho dificultoso. Só que olha o que o versículo 3 vai dizer agora pois que tens a mão dai-me cinco pães na minha mão ou que se achar dentro da casa dos sacerdotes não se encontrava qualquer tipo de comida não era bagunçado não era só chegar lá e pegar e eu vou comer não, não as comidas ali tinham um significado de sacrifício a Deus de adoração a Deus é tanto que o versículo vai dizer que quando o sumo sacerdote olha para Davi ele fala olha eu não tenho pão comum dentro da casa ele está dizendo o pão que eu tenho aqui é um pão sagrado não é qualquer um que toca não é qualquer um que se alimenta não é qualquer um que pode se achegar não é qualquer um que pode vir e achar que vem de qualquer jeito bagunça as coisas não, não é um pão santo e quando eu comecei a meditar dentro do texto eu comecei a falar com Deus Senhor mas se ele foi alimentado em uma situação de adversidade se ele foi alimentado em uma situação onde ele perecia de fome porque tanta indagação aí eu comecei a entender e me comunicar com o texto o pão sagrado aqui é o próprio Cristo como referência e aí Meleque é a representação do Espírito Santo aquele que por intermédio nos leva até Deus nos leva por intermédio do sacrifício de Jesus ao Pai sendo assim aleluia por mais que o caminho do deserto de Davi fosse difícil tinha pão para saciar a fome dele pastor o que você quer dizer com isso pregador o que você quer dizer com isso nessa noite ele tem pão disponível para te dar e te alimentar por mais que você chegou cansado por mais que foi afaticante o teu serviço por mais que a guerra esteja difícil lá fora e a perseguição seja notória ele fala para você se você veio com coração sincero e que uma vida debaixo de santidade eu tenho pão para te alimentar eu tenho pão para te entregar eu tenho alimento vivo para te não é meu filho tu parecia que tu ia morrer na guerra só que hoje ele fala para você eu sou renovo e eu sou força para te levantar eu sou autoridade para colocar na tua boca palavra profética no meio desse deserto para te dizer tu vai continuar caminhando porque eu estou te alimentando só que aí o texto vai dizer capítulo de número 22 que Saúl descobre que Limelec descobre que o sumo sacerdote ofertou na vida de Davi alimento quando Doeg olha para Saúl e fala ó os teus serviçais aí não sabem mas eu vi eu contemplei e vi que Davi foi buscar na casa dos sacerdotes em Nobe alimento resposta e tem mais ele ajudou ele com espada ainda eu comecei a falar Senhor é sexta-feira profética o que que tem a ver isso aqui com profético só que meditando no texto eu comecei a entender que na nossa vida vão existir Doeg prontos para quererem matar o Jesus aqueles que nos oferecem pão Doeg tem o significado dentro do texto como perseguidor como aquele que tem anseio por sangue e olha que aqueles homens que estavam junto de Saúl e eram seus servos eram os melhores mas na hora que Saúl falou mata os sacerdotes eles falaram eu não toco em homem de Deus mas Doeg não Doeg sabe trabalhar de uma forma muito pespicaz é tanto que Davi em Salmo 52 vai falar a respeito de Doeg dizendo assim a tua língua intenta o mal como uma navalha afiada trançando em canos tu amas mais o mal do que o bem e mais a mentira do que o falar conforme a retidão Ei Doeg é uma língua fraudulenta para mentir e matar a presença de Deus Doeg é uma língua peçonhenta para atrapalhar no mover da presença de Deus e no nosso meio e nos anos que se passam você pode perceber hoje em dia o que mais nós temos são executadores da presença de Deus não se não for para aceitar o louvor não louva se não for para aceitar o campanha não faz campanha se não for para aceitar o departamento não participa só que hoje eu vim dizer uma coisa séria para minha vida e para tua vida se você quiser ser homem de Deus e mulher de Deus esteja pronto para ser perseguido pelos Doeg da sua vida porque tem gente que vai mandar você ficar calado tem gente que vai se incomodar com você porque você ainda serve pão na vida do povo tem gente que vai se incomodar porque você ainda leva mantimento para sua casa tem gente que vai se incomodar que você ainda vem buscar em oração aqui na igreja tem gente que vai se incomodar rapaz que você está começando a ser chegado nesse negócio e está começando a se envolver tem gente que vai se incomodar como Doeg só que uma coisa eu aprendo na palavra Jesus em atos vai ser claro e ela servia para dar lucro para os seus senhores e a língua dela executava mentira e estava cheia de demônios só que quando Paulo e Sila chegam quem carrega o pão elimina o pecado quem tem intimidade com o pão e com a presença não tem demônio que fique na frente ei oh Jesus quem tem afinidade quem se comunica através de uma adoração sincera com Deus pode se levantar quem for meu filho pode vir da direita pode vir da esquerda pode vir de frente pode vir por trás ei o Senhor te garante a proteção pai ei ei escuta isso aqui oh olhar e falaram para Paulo e Silas não repreende não porque ela me dá o que ó lucro só que eles olham e falam na casa do sacerdote que nós fomos ele nos ensinou que demônio sai com jejum e oração e quem carrega pão repreende demônio é por isso que quando a senhora vai na visita do lar tem gente que foge tem gente que se incomoda é por isso que tem vezes que a gente faz umas campanhas de oração na igreja e a gente começa a orar pastor e aí quando a gente está orando você pode perceber parece que é uma coisa terrível aquele peso mas quando a gente começa a se achegar perto da presença daquele que alimento nas nossas vidas parece que o fardo vai aliviando e a gente vai se levantando e começa a se espreguiçar assim ó e a língua fraudulenta a língua mentirosa a língua que ousou dizer vamos matar ela cai por terra sabe por quê? porque não é que ele quer matar mas ele não consegue ele quer impedir o crescimento mas ele não consegue ele quer falar mal do ministério mas ele não consegue eita aí você olha pra Eliseu o ministério de Elias passou vem Eliseu Eliseu tá caminhando no caminho ó ó e tá subindo os jovens olham pra ele e diz lá vai o calvo no texto se nós estudarmos o texto o texto vai dizer que estes jovens eram homens varões e eles queriam matar Eliseu sabe o que ele faz? ele olha pros rapazes irmão homens poderiam estar com as suas esposas casados mas tiveram a coragem de usar a boca pra atacar o profeta não ataca o homem de Deus não não ataca a igreja não não se levanta contra esse povo não e se alguém tá se levantando contra você fique em paz vai pro joelho vai pro joelho se esconde na asa do altíssimo busca refúgio nele porque quando Eliseu olha ele fala ei senhor manda o urso e pode matar um por um porque se você me levantou com a autoridade de Elias a morte não me para eu já estou encerrando então a vida espiritual tem isso se você parar pra conversar com qualquer uma aqui qualquer um vai dizer pra você tem dificuldade tem cara feia tem gente que não vai apoiar o trabalho que você vai estar na frente é normal tem gente que vai desejar que dê tudo errado é normal só que quando há uma promessa o inimigo pode até atacar pode até ser ferido só que a linhagem da parte da presença de Deus não acaba sabe aquele texto que fala enquanto houver fogo no altar não vai se apagar está se cumprindo aqui porque o reinado de Saul sabe matar profeta o reinado de Saul sabe matar pregador o reinado de Saul sabe matar sacerdote sabe não sabe matar o pecado mas matar quem faz da parte de Deus sabe só que o reinado de Davi é aquele que agrega os que são excluídos os que são rejeitados os que são perseguidos porque olha o que o texto vai dizer e apiatar um dos sumos sacerdotes versículo 20 do 22 vai até Davi e foge de Saul e leva consigo o ênfote a presença o colete aquilo que representava dentro da história a roupa sagrada do sumo sacerdote quando você lê isso e eu leio isso o texto está nos dizendo pode passar gerações podem lutar podem guerrear podem querer refrear até mas se Deus depositou a palavra dele passa céu e terra mas a palavra dele não passa ô pregador você está falando para mim então que eles podem não querer servir até pode mas vai chegar um dia em que a palavra vai chegar e quando a palavra tocar ela vai esmiuçar e bater com um martelo tão forte que não tem barreira que fique na frente não tem impedimento que continue de pé Deus fará da tua família e da tua casa uma promessa na presença dele Deus fará dos seus um instrumento na presença dele Deus levantará sua casa como uma casa de alegria e de novidade porque tudo que foi semeado ao contrário como morte Deus está falando o decreto não é morte o decreto é a presença no altar é o poder de Deus é a minha glória é a minha manifestação amém vamos ficar de pé vamos fazer uma oração nesta oração apresente o pedido que você vem trazendo nestes dias de sexta-feira a Deus e ore com fé puxa aí filho alguma coisa vamos orar Senhor nosso Deus e nosso Pai neste momento Pai nós oramos e buscamos a tua face clamamos o teu nome e te pedimos Pai para que o Senhor venha renovar o teu povo que por mais Senhor que muitos pensou Senhor meu Pai em desistir e não prosseguir oh Senhor e que até diz que seria o último culto mas eu creio que o Senhor é um Deus de resposta o Senhor é um Deus de renovo um Deus de fogo um Deus de presença Pai visita agora o teu povo foi arremessado por que o Senhor foi arremessado açoitado pelo preparava calador que é o embalaço chora chora peito que calma curando a paz mas eu sei Jesus te olha do que te ver que diz que não vou te socorrer do pó e das cinzas eu vou te levantar sou o teu Deus é sóbio ao pobre te amar sei que o sonho de perder não no caminho está e só entrega a solidão mas sou o Deus que tudo pode e tudo é neste momento vou abençoar você um sorriso que havia em teu rosto pouco a pouco ele desapareceu diz que tudo está perdido vai vivendo e iludido em fantasia foi arremessado contra o caz aceitado pelos mentais chora peito grita calma procurando a paz procurando a paz e um sorriso que Mas sou um Deus que tudo pode e tudo ver Neste momento o adenço a Deus Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E Ele diz que eu vou te socorrer Do pó e da cinza eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome chamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estai sozinho e entrega a solidão Mas sou um Deus que tudo pode e tudo ver Neste momento vou abençoar você Aleluia, aleluia Quantos receberam essa palavra?